De volta para falar de contas públicas. Em junho, os gastos do governo superaram as receitas em quase 39 bilhões de reais. Uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, foi o quarto maior déficit para o mês em quase três décadas. O resultado foi registrado apesar do recorde da arrecadação que a gente mostrou aqui no JG ontem. No primeiro semestre, o rombo nas contas foi de 68 bilhões e meio de reais. Uma alta forte na comparação com o mesmo período acumulado do ano passado. Segundo o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Seron, a piora reflete um adiantamento de gastos do governo que, segundo ele, não será sentido da mesma forma no segundo semestre. Lembrando que a meta para este ano é de déficit zero com tolerância de quase 29 bilhões. Isso é o que está previsto no arcabouço fiscal. De janeiro a junho, a alta de 40 bilhões nos gastos com benefícios previdenciários e 8 bilhões com o benefício de prestação continuada, ou BPC, explica essa pressão nas contas do governo. Esse aumento nos gastos com o BPC acendeu o alerta do governo, não é de hoje, de suspeitas de fraude no cadastro desse benefício. Hoje o governo anunciou um cronograma para que os beneficiários atualizem os seus cadastros. Quem foi conferir essa situação, ver as regras, como é que vai fazer o cadastramento, e fala conosco agora, ao vivo de Brasília, é a Heloísa Torres. Boa noite, Helo. Oi, Renata. Boa noite para você também e para todos. O BPC, no valor de um salário mínimo, é pago a idoso ou pessoa com deficiência de qualquer idade, mesmo que não tenham contribuído para a Previdência, mas que atendam critérios de renda familiar, ou seja, renda per capita de um quarto do salário mínimo. Hoje, mais de 6 milhões de pessoas recebem o BPC. De janeiro a junho desse ano, foram concedidos 433 mil benefícios. Esse número representa um aumento de quase 30% em relação ao primeiro semestre do ano passado. E é por isso mesmo que, a partir de agora, uma parte dos beneficiários terá que atualizar os dados cadastrais. Eles serão convocados pelo banco onde recebem o benefício ou pelo INSS. E a gente detalhou aqui quem vai precisar atualizar a situação e em que prazos vai ser feito esse recadastramento. Vamos ver. Terá que regularizar os dados quem não está inscrito no Cade Único e não atualizou o cadastro no INSS nos últimos 4 anos. O prazo será de até 45 dias para quem mora em cidades pequenas de até 50 mil habitantes. E de até 90 dias para quem mora em cidades maiores. Se depois desse prazo a atualização não for feita, os cartões serão bloqueados em no máximo um mês. E a partir de 1º de setembro, os cadastros vão incluir a biometria do beneficiário. Segundo o governo, essa atualização de cadastros vai permitir que o beneficiário apresente a defesa dele em caso de indício de fraude. E lembrando que essa situação do BPC foi um dos motivos do corte no orçamento da União deste ano de 15 bilhões de reais detalhado na semana passada e que a gente falou aqui, né Renata? Com certeza. Elô, muito obrigada. Bom fim de semana, tá?